Ei, cara, não quero atrapalhar, mas agora seria uma boa hora para escolher um carro novo. Você pode se acostumar com ele no caminho até a próxima parada, antes do bicho pegar de novo. Vamos lá. 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 A esquerda. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Em 400 metros, vire à esquerda.